Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, as criptomoedas, os títulos de renda fixa privada ou públicos e os fundos de investimentos poderão entrar na relação de bens penhoráveis acima do limite de 40 salários mínimos. É o que prevê o projeto de lei PL 743-2022 que tramita na Câmara dos Deputados. A penhora de bens é um ato do Poder Judiciário que se caracteriza pela apreensão de bens da parte devedora de um processo que sejam capazes de quitar a dívida discutida na ação. A proposta do deputado apresenta duas modificações no artigo 833 do Código de Processo Civil que especifica os bens empenhoráveis até 40 salários mínimos. Caso o projeto siga adiante, o novo texto poderá incluir títulos e fundos de investimentos. O parlamentar justificou que a proposta tem por objetivo dar mais segurança jurídica, estabilizando uma jurisprudência do Supervisor Tribunal de Justiça. Na ocasião, incluiu fundos de investimentos nos bens empenhoráveis até 40 salários mínimos. Ele também citou um agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2017, classificando as criptomoedas como penhoráveis com base no entendimento de que os criptoativos possuem conteúdo patrimonial, o que configura um bem imaterial que pode ser penhorado. Fora, de fato, a inexistência de uma regulamentação não tem o condão de impedir que as criptomoedas sejam dotadas de valor econômico e possam ser convertidas em valores expressos em moeda convencional. A impossibilidade de penhora seria um incentivo à inadimplência e à ocultação de patrimônio, prejudicando sobremaneira os credores que já encontram tantas dificuldades para a satisfação do seu crédito. E agora, pessoal, vamos dar uma conferida no trecho desse vídeo, onde o Marcos Eduardo fala a respeito desse assunto. Esse é mais um tipo de solução para um problema que não existe. O Estado é mestre em fazer esse tipo de coisa. Então, a gente não vê um clamor público, olha, nós precisamos muito que isso seja realizado. Não existe essa necessidade real. Isso daí é algo feito para fortalecer o poder público. A gente sabe que, aqui no Brasil, o STJ já manda mais do que todo mundo. Tanto é que, obviamente, o presidente vai lá, fala um negócio, o STJ entra e fala, não, não é assim. Eles se consideram acima de tudo. A gente está muito longe dessa busca pelo equilíbrio dos poderes aqui no Brasil. Isso que a gente não entrou em outras esferas, que vamos falar a respeito daqueles que representam os nossos interesses. Aqui em São Paulo, a gente tem o caso do João Dória. Ele simplesmente foi eleito como governante, enfim, e, no fim das contas, ele não representou o interesse daqueles que o elegeram. Tanto é que a rejeição dele está lá nas alturas. Principalmente, os autônomos e empresários ficaram extremamente com raiva das suas ações. Por quê? Sabemos que passamos por um período aí do Coringa 18, vidas foram perdidas e tudo mais. Mas a maneira com a qual isso daí foi tratado é uma das piores possíveis. E agora a gente está começando a pagar a conta disso tudo. Preço das coisas está tudo lá em cima. Muita gente reduzindo o seu poder de compra, reduzindo o seu padrão de vida, porque não consegue mais lutar contra o Estado. O Estado está acabando com a população, ao invés de representar os interesses da população. Quando a gente fala de regulamentação, especificamente com criptomoedas, ninguém vai lá no Estado e vai lá, a gente quer uma regulamentação, nossa, isso é muito necessário e tudo mais. As empresas, em determinado momento, pedem por regulamentação, não pelo fato de quererem a regulamentação, mas porque eles sabem que, através de um trabalho cujo qual as regras pelo Estado não estejam extremamente claras, pode ser que amanhã ou depois o Estado decida que as regras vão funcionar de uma determinada maneira e todos aqueles que já trabalhavam de outra forma vão simplesmente quebrar a cara. Então, nenhum empresário que trabalha com cripto, ele quer a regulamentação. Ele só quer ter certeza que ele não vai quebrar a cara, que o Estado não vai roubar o dinheiro dele, que o Estado não vai multar, não vai fechar a empresa dele e que o negócio dele vai ser algo realmente viável, que gere valor, que movimente a economia local ou até mesmo nacional. Bem, e agora, em relação a essa desculpa que deram, que isso serve para fortalecer a segurança jurídica e a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, gente, eles querem mandar aí todo mundo. Como que a gente quer fortalecer os caras que querem mandar mais que o presidente, querem mandar mais do que todo o resto do Brasil? Esses aí estão ainda em um patamar menor ainda que o Dória, né? Para vocês terem ideia, o Dória, a gente ainda votou no cara, né? O pessoal colocou ele no poder. Agora, esses aí, ninguém votou para que eles estivessem lá. Eles foram tudo através de indicação. Então, eles são os que deveriam ter menos poder possível, porque eles estão lá por conta de indicação e não por conta de mérito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.